Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Estou aqui com o Matheus Moraes, esse jovem, não é? Ele é pernambucano, mas roda pelo Brasil todo. Cantor não tem lugar, o cantor é do povo, né? E ele está mostrando o trabalho dele, é a primeira vez que ele vem aqui no meu programa. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Graças a Deus. Como é que está você, seu lançamento? Tudo bem. A gente está indo bem, graças a Deus. A gente é de Recife, né? De Recife. Está vindo aqui, expandindo nosso trabalho para Sergipe também. Você é da terra do Cardenol, né? É, é isso aí. Um homem que ainda é justinho, né? Todo é justinho, né? E vamos mostrar esse trabalho seu? Qual é o telefone para contato seu? O telefone é 819-9926-8855. Maestro, vem de lá, roxinha! Tô de bobeira, meu bem, não tô amando o que você tá bem, não. Primeiro te fazem na contramão, esconde a verdade do coração. Você vai girar, vai girar e adivinha onde vai parar em mim. Mas qualquer dia desses você vai lembrar o encarte do peixe, vai buscar consolo, um abraço mais sincero que já viu. Bora sair do zero a zero, faz um tempão que eu quero, eu faço de tudo só pra você reparar, que eu só quero viajar na sua boca de altão. Bora sair do zero a zero, faz um tempão que eu quero, eu faço de tudo só pra você reparar. Que eu só quero viajar na sua boca de altão. Buscar novas, sucesso, Matheus Moraes. Muito demais. Mas qualquer dia desses você vai lembrar o encarte do peixe, vai buscar consolo, um abraço mais sincero que já viu. Bora sair do zero a zero, faz um tempão que eu quero, eu faço de tudo só pra você reparar. Que eu só quero viajar na sua boca de altão. Bora sair do zero a zero, faz um tempão que eu quero, eu faço de tudo só pra você reparar. Que eu só quero viajar na sua boca de altão. Bora sair do zero a zero. Eu faço de tudo só pra você reparar. Que eu só quero viajar na sua boca de altão. Bora sair do zero a zero. Faz um tempão que eu quero, eu faço de tudo só pra você reparar. Que eu só quero viajar na sua boca de altão. Não, você só quer viajar na boca de altão. Não é, gente?